Fala rapaziada do YouTube, sou o LucasPlay e hoje estou fazendo um vídeo novo em folha que vai ser parte 2 E estou com o meu primeiro net, ficou legal, eu já estou começando a jogar, mas agora vou começar a jogar Deixa eu diminuir o volume Gente, estou com 14 máscaras porque eu acordei, quando eu achei meu tablet aqui, eu fui jogando, suvar e surf Mas eu estava com 9 ontem, aí hoje eu peguei mais, na verdade ontem eu estava com 10 Aí tu não joga, entende? Tu me esperou? Ele tinha cometido um gravante, né? Aí tu vai lá e passa o pouquinho É tão bonito É não Porque ele quer que eu sou Eu sou é não Ah, caí de cara Eu ganhei um CD, olha Eu acho que é um CD, pessoal Eu acho que é um CD, né? 120 moedas 120 moedas 120 moedas Então, eu não vou pegar máscara até você ficar com a mesma quantidade de máscara do que eu É porque assim, regra é regra Então a gente fez uma regra Ai, morri Eu falo com um monte de porros De que? De que? De nada Vou pegar a caixa Vamos, vamos Peguei a caixa Eu ganhei um canhão O que? Eu ganhei um canhão Canhão? É Gente, eu tô mais do que 3 mil de dinheiro hoje Pra vocês saberem, eu vou mostrar o total de dinheiro que eu tenho Depois de eu morrer aqui Eita, sem querer eu peguei uma máscara Pega 15 Pessoal, eu peguei 3 mil de dinheiro E deixa eu ver Ah, depois eu vejo quantos Eita, uou Pessoal, nossa 459 de moeda Nossa Meu primo usou as chaves Pessoal, eu morri na parte que eu tava com 555 de moeda Ganhamos um rádio Rádio, rádio, eu sou um DJ, sou um DJ, sou um DJ E pessoal Quando que minha irmã fazer um ano em setembro Eu mando um vídeo Vai ser dia 26 de setembro E eu vou chamar vocês que são inscritos no meu canal Chamo os amigos pra se inscrever E venham pra minha festa Pra fazer da minha irmã, na verdade Vai ter camis de futebol, videogame Seus inscritos ou seus inscritos ou seus inscritos? Não Tem uma amiga minha aí da igreja Tem minha mãe Tem também A pessoa aí desconhecida O meu primeiro inscritos foi uma pessoa aí desconhecida E que me deu o meu primeiro like Ah, a tia também é inscrita Agora vamos parar de papo furado Eu tô pegando moedas Ai não, caramba Eu ia ficar com mais do que isso Bom Pessoal, eu sou mestre nesse jogo É porque eu sou bom Ah não Ah não Só foi só Eu e a sua propaganda, Lucas Só vou e falar que eu vou que morreu Que é ele Acertou? Pessoal, no início do jogo Vão ter umas setinhas Para vocês Saberem como que se joga Tipo, você não sabe como que se joga esse jogo Porque vocês não viram as setas Peguei uma máscara Eu acho que todo mundo já conhece esse jogo Mas algumas não Quando que Tipo, vai ter uns bebês Aí Quando que eles crescerem Eles não vão conhecer Esse jogo aí Vai ter Que vocês instalarem Vai ter uma coisa aí Uma setinha Para vocês seguirem Para vocês seguirem Pegou a máscara 14 14 14 16 16 Uau! 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 Vai, vai, pula! Não! 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 É ruim gastar a chave, né? Eu não gasto Não, não foi isso Eu perdi uma máscara, caramba Ah! Mas Não olhou a minha cara Uma máscara, uma máscara Pula! Peguei! 17 17 Uau! Eu fui burda Eu não dou o skate Ah! Pessoal! Esqueci do skate Nós Olha a minha cabeça Pronto! Peguei o foguetinho A minha tia tá cantando barulho A musiquinha Pra falar barulho Hum! Barulhinho Acho que é assim que fala Uau! 15 15? 17 Uau! 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 Máscara 18 Eu tô com o foguetinho Pra mim Dois Pra mim Nossa, pessoal Vamos ver que vamos ganhar o creme Ah! Perdi uma máscara Eu perdi uma máscara Eu perdi uma máscara Você tá com 18 ou 19? 18 É porque eu perdi uma Aí ia ficar com 19 Ah! 414 moedas e eu morri Apenas tá com 166 Pessoal, eu acho que eu tô com 12 bil... 12 mil bilhões, sei lá 12 12 12 12 milhões Calma, mas depois eu te mostro Ah! Pessoal, vamos... eu vou falar os números que eu tenho de moeda É... 1 2 8 7 6 Ah, caramba! Bem, na hora que eu tava começando eu dei um pause no vídeo... não, pause no vídeo não O jogo Falando ao contrário Falando ao contrário Quero logo que lance Pokémon GO Falando ao contrário Falando ao contrário Falando ao contrário Esse negócio é muito bonito, né, Lucas? Uhum Ai, volte... quase que eu podia morrer Daqui a pouco, pessoal, eu vou comer do café da manhã. E tia, meu tablet tava 100%, por causa disso que eu tô jogando. Vamos, pessoal, nossa. Ah, bem na hora, mas eu vou pegar todas essas moedas. Vocês vão ver, pronto, peguei todas. Nada, eu podia morrer. Foguete, diabo, foguete. Ah, mas eu não devia ter pegado o foguete, porque tinha uma máscara bem na minha frente. É por isso que eu não pego mais foguete. Tem mais um foguete. Nossa. Coitado, Lucas, só perder menos de nós. Não, eu tô com 19. Eita, volte. Máscara, peguei. Quanto, só? Ah, 20. Agora você vai poder pegar o prêmio. Eu fui na caixa e eu ganhei isso. E como que pega o prêmio? Vai aparecer, pô. Pessoal, hoje eu vou falar pro meu primo. Baixar a Minecraft. Pro meu outro primo, que é o irmão dele mais novo. Aí, adivinham? Aí, a gente vai gravar um vídeo de esconde-esconde. Esse vídeo vai ficando por aqui. Tchauzinho. Tchau.